E aí pessoal, a mãe tá lavando a caixa dos boi aqui do confinamento, vou mostrar pra vocês. Tem aquele preto ali, ó. E eles tão comendo ali, aí em dois em dois dias vocês tem que lavar a caixa pra não ficar sujo. Porque eles ficam jogando muito humilhinha da caixa. Olha o tanto de mim que fica aqui dentro. Até amarelo. E um fedor? Fedor não. Fedor não tem nem, porque eles vêm com a boca cheia, pessoal, de lá. Toda hora eles tá aqui. Aí vêm de lá pra cá com a boca cheia, alguns falam assim que fica a minha boca deles, a boca cheia que eles soltam. Do lado da minha boca. Aí então não pode deixar sujar, ficar sujando não. Tipo assim, se eu lavei hoje, aí até de tarde tiver ali, eu posso deixar até no outro dia. No outro dia tem que tá lavando, não pode deixar sujar muito não. Um dia pro outro já faz isso aqui, ó. Tem que tá lavando praticamente todo dia tem que tá lavando, né? Aí tem que misturar o farelo da ração com milho, ó. Tem que tá lavando aqui.